3 partidas nois troca vei, bora 0 é 0 então, esqueça a sua super, é 0 é trio né, agora é 0 Tô com 1,50 agora, é pra você Cê tá se eu pagar Não, não, não é pra jogar Não cobrou nem, paga uma demora Tô comigo, menos em 1 Tô comigo, menos em 1 Tô de que? Muito obrigado Eu tinha esquecido de falar pra você, o God Cara, eu lembro de 140, eu não sabia, não, não Não 2 dentro da casa, morri Decapa de 31 Te deixe atenta Mano, 3 ali, 3 ai viado Será que a gente tem que ter a casa da retom Ai mano, aqui Onde tem um, velho Não tiro, não tiro no marcado, não tiro no marcado Titei 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 Valoriza, valoriza Tem direito, criança Tem Tem Moro E aí, Kervin Caralho, eu aqui, ele deu um Não, o Marcelo dá um tiro Trap, invade Marcelo tá Ele vai pegar meus kits Pulou Pegou meus kits Marcelo não rilou ainda Ele não rilou ainda A gente não soube a de fazer isso Confira, confira Confira, confira Só tem o Marcelo Ele deve ter rilado lá, lá, lá Tá tratando, é Os três, os três Boa Boa Pelo amor de Deus Pega a Mooney arma aí, por favor Peguei Mano, meei muito Marcelo Eu tava Amorou Vou dropar aqui Quem é alguém que tem mais? Aí, dropa aí Dá uma Aug Ah, não Alguém consegue comprar pra mim aí? Ué? Comprei Comprei Valeu, valeu, valeu Valeu Livi, deixa eu jogar aí Livi, deixa eu jogar aí Quem tá portando, Marcelo? Você empresta Aug Empresta Aug Joga na Visu dele Pegaram, pegaram Pegaram, pegaram É que aí, Marcelo e Snow Passou ninguém aí, rapaz Ninguém aí, já passou Beleza Pode ter fundo, tá? Pode ter fundo É quem que tá postando aqui? Eu e God, Marcelo e Snow Cria aí Mas se cada um subir ao seu, não tem erro, velho E aí você, Levi? Não, é pra ver. Vero é vero, não é virado. Beleza. É, aqui no 4x4 é virado. Ué? Só contar como uns 50 agora. Já é, já é. Mas esses caras devem estar tudo pra esquerda. Estica um, estica um, beleza. Levi tá, Levi tá já. E mais nenhum. Vinha. Chegou perto. Entendeu? Faz aí, cê tem? Pega aí. Tenho, eu tenho. Vai cê tem, saco muito. Vou. Finaliza, consegue? Vem, 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 cria. Bora. Valeu. Dá pra finalizar? Domino o mapa, domino o mapa, domino o mapa. Mas não precisa ruxar, cria, acabou. Não ruxa, não ruxa, cria, não ruxa. Só domina. Para a mira, para a mira. Vou marcar aqui. Direito, direito, dois capas no direito. Tem na direita. Dois capas no direito. Caiu, caiu. Tira, um tiro, um tiro, Levi. Boa, Levi, Levi. Um tiro, Marcelo. Um tiro, Marcelo. Um tiro, Marcelo. Vai jogar, vai jogar, vai jogar. Pode pular, pode pular. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pegou um MP5. Um, não, 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 não. Caiu um tiro, não. É isso, mano. Viado, eu sou muito, não. Bora fazer o jogador. Boa tiro. Dropeou um MP5 aqui. Tava um tiro, velho. Tava bom, tava o tiro, velho. Tava bom, tava o tiro. Certo, tava bom. E esse daí? Sim, mano. Adiante, foi, mano. Vocês ganharam o round, fica brigando. Boa boa Levi Oi Levi Alguém ali deixou forte os cria Deixou mesmo Vai vir um cara lá na casa azul Passou a esquerda Ele fez isso uma vez e deu certo Não escapa na direita Ele vai parar pra ir lá Passou pra casa azul da direita Tem alguém esquerdo? Tem Tem É o Retson Marquei Retson Quebra o jogador ali se dá Quebra-me, febrei Tá miado velho Ele só tem um gelo só Saco Estou jogando em mim spa Fiz um Retson 8-5, 8-5 8-5 nele Passa no outro, pra direita Passa no outro pra direita Mano chegou o outro pra salvar aqui Vai salvar, vai salvar Jogaram mano Ai mano caralho mano Que sortudo Você deu quanto de dano nele é reto? Já avançou, avançou pro meio Marcelo, Marcelo, menos 50 Vamos jogar nele, vamos jogar nele Não, 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 não Reloou um Kitson, olha lá Olha lá o outro Mano na direita Chegou no skip Tá na 3 Tá na 3 Mano eu acho que ele não tem kit Boa caramba Não, não, não Tá morto Boa Boa Boa, boa Deu tempo Tava trocando com Não tinha como eu sair dali Play todo errado ali Snow também Deve ter um pulizinho ali Levi Ali eu só podia sair dali se eu derrubasse ele não Derrubar ele não, mas chegou o Levi né Tem que fazer ali não Joga ai, mas Só parar na mira Perdão A única trocação sincera da partida Foi a minha de sovinho ali Sincera? Sincera 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 Tipo, só nós dois, tá ligado? Três ai pra esquerda Três ai pra esquerda Três ai pra esquerda Jogando ai E um parou aqui na... Joga direita ai, Savin Pode jogar Muito obrigado o Levi Passou Tem um chão de mim Tem um chão de mim Tem um chão de mim Três em mim Sai, sai do bicho Mano no 130 Tem mais dano cova já Tem gelo no branco Tem alguém rotina em você, Redson? Tem, tem, tem Tem Tem, tem, tem Tem, tem, tem Passou Rode, roda Tando com esse verde aqui, fora Mais caí Mais caí Mudei tem o cria Boa Vamos salvar, se pá, viu Tem comigo, tem, tem Dois comigo, dois comigo Marquei um hein Que nem, que nem Minha mira, minha, minha mira cruzou no God Caralho, caralho Caralho Puto peito nele, puto peito nele Foi mal time Eu dei uma pingada que não era pra terminar, véi Ah, foi? Quer botar o rado? Então, livro Caralho, rivo Que isso Parabéns Parabéns Fez um kill Foi mesmo? Um kill não, duas Parabéns Relaxa, meu irmão Parabéns Eu não posso sair longe da mais não Você ia relaxar, eu te critiquei Não, não, não te critiquei também não Beleza, kill Pode ter o resto aí Pode ter o resto aí Ping out Marcelo Marcelo pra 60 Marcelo tem fogo Marcelo tem fogo Marcelo Marcelo, arranquei 60 do marcado Ele não healou Ele não healou 60 do marcado Marcelo, 60 É o Snow Vamos lá Na direita Está lá na caixa d'água Marquei mais 80, 80 no marcado Ou só vim Isso aí, marquei Isso aí Não vem, não vem, não vem Não vem Tá sem rir, tá sem rir Mais 80 Mais 80 Deu bem, deu bem E aí, tá atrás de ele. Menos 100, menos 100, vai salvar o meu kill, vai salvar o meu kill. Menos 100, quebra o giro, quebra o giro. Ele tá matei. Corre não, bebê! Devotei. Vou trovar um pro cê, Marcelo. Vou poder comprar minha AUG. Troquei AUG pra te dar 1. Tô zoando, tamo aí. Não, não, peguei, já comprei. Mano, se eu pulava ali fora também, já derrubava o God, fiado. É que minha mira passa. Você pulou, eu tava sem bala também. Mas na hora que eu atirei, eu acho que eu puxei um pouquinho mais o mal, porque tava em cima da sua cabeça assim atirando, tá ligado? God, God. Não, ah, eu já era, mano. Vem aqui, o Redson. Dois de direita, dois de direita. É ele aí, ele aí, ó. É o marcado ali, aquele lá. Dois de direita aí, rapaziada. Tá ligado? Ninguém passa a esquerda ainda. É dois lá, é dois lá. O Sabinho rodando analógico. Dois de esquerda. Sabinho esquerda solo, Marcelo no meio. Tem um na caixa, nessa caixa aqui, ó. O Marcelo tá aqui, ó. Eu vou marcar ele aqui, ó. Vem aqui, vai, Marcelo. Tá certinho? Marquei o Snow. Poxa, olha, olha o meu gelo, velho. Muito miado aqui, ó. O cria. Vamo jogar, vamo jogar. Vem, 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 Snow. Marcelo tá fora. Entrou, 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 entrou. Vamo jogar, vamo jogar, vamo jogar. Vamo jogar, vamo jogar, vamo jogar. Tem corte. Tá aqui o jeito de bateria. Escapa no marcado. Quebra ele, quebra ele, bora irmão. Guarda aqui na caixa. Boa time, que isso. Vai para mim aqui, ó. Massa, aero time. O dano que você não é pra tomar, não, aqui ó. O meu gelo foi a droga. Jogou muito, queria. Pode saber onde você tinha matado, não. Pera lá na esquerda. Não, pra mim bugou. Caralho. Eu quero saber que eu saio. Turma, eu vou jogar. Tá aqui. O meu gelo. Tá aqui. Tem um tiro marcado. Tem um tiro marcado. Tem um tiro marcado, eu devia. Tem mais um. Tem um e outro dano poder. Tem um e outro dano poder. bora, 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 bora jogando em mídia, jogando em mídia salvando, salvando tem espaço pula, pula, pula pula, 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 pula vou salvar aqui, salvar aqui salvou, salvou tá me assistindo, dá pezinho pega, tá um tiro tá bom eu deve ter corrido, salvou um boa realmente tá comigo, tá comigo mano, não tira, não tira essa bosta cara os caras velho foi muito mal tomado isso ai, caralho bota em mão e aí, Levi, vai deixar velho? é verdade é verdade boa boa passa ali esquerda vem esquerda agora me ajuda, Sabin então, me ajuda já é, já é tem, tem tem cober me ajuda, Sabin não sai velho vai matar ele, vai matar ele caramba, viado, sai mas que eu sabia mesmo um tiro da base, um tiro, um tiro estourou o capacete dele colado comigo, dois aqui rapaziada boa boa pera aqui embaixo no meu corpo no meu corpo, embaixo, deitada tem um, tem um subiu, subiu, subiu um tiro, um tiro, um tiro um tiro, um tiro, um tiro um tiro embaixo, um dois em cima um tiro só vem aqui, tropa Tá deitado, tá deitado. Na onde? Desceu, tá sem chapa já. Tá os três em... Menos 20. Um tiro ele, um tiro ele. Uma bala ele, uma bala ele. Vamos lá, puxar ele. Tô deitando. Tô deitando. Cadê a ponte? Tem ninguém pegando nele? Tão pra direita, marquinhos da direita. Tão pra esquerda, não tem? Meia hora vai precisar, não me ajuda. Menos 100 o God, menos 100 o God. Vou apanhar bem no início aqui. Eu apanhei nele, só que eu apanhei todos os tiros. Vai salvar o que? Vai salvar aqui ó. Vai salvar. Vai salvar aqui ó, vai salvar. Clicou ó. No corpo do God, no corpo do God. Tá bom. Tá enrolando, tá enrolando. Ai! Boa, boa. Boa. Deu o time certinho. Ai, esse bravo. Ficaram mais. Ai, Heliois. Fiquei nem pra caramba. Fiquei nem pra caramba. Fiquei alguém por rir com você, Marcelo. Fiquei? Guardi, ali eu sabia que ia morrer pra você mais pelo menos que meava, tá ligado? Sim. Eu tava sem gelo, tava sem gelo pra subir. Eu tava sem gelo e sem kit. Tava quase com 80 de vida. Cadê? Pode ser eu mesmo, Marcelo. Douro. Que bagulho no coração. Tô sentindo agora, velho. Verdade, perdeu, velho. Quem foi que deitou o Marcelo ali no começo? Quinha. Quinha? Nossa. Já tô jogando muito. Três direitos, rapaziada. Pelo menos sem no Marcelo. Capinha de 46 no Marcelo. Eu tirei de primeira branca, viado. Ó, já tem aqui. Cuidado com o Heads, é por causa do God, tropa. Já para lá. Tô tentando, cara. Tô tentando, cara. Tô na casa do God. Tô tentando, cara. Tô na casa do God. 2 na seca da minha frente 2 na seca da minha frente tem um na madeirinha marca o Marcelo vai lotear vai lotear ai meu Deus que vacilo de bobo eu dei agora 3,50 já ta excelente ta um tiro aqui aqui no meu corpo vem rapaziada matou no odd não relou o cara é burro o cara morreu luteando o que eu queria fazer ali me fala o que eu levei pra fazer desse guilham meu Deus do céu eu tava relicando mas por que ir lá e ir lá velho tem um celeiro grandão bora o que sempre quando fala assim pede um ump 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 direita 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 com um gelo da esquerda pede um pede um pede um pede um pede ump pede ump pede ump pede ump direita do esguerro Marcado, marcado, marcado. Só os três, Marcelo. Joga por meio. Eu gosto de ir no suporte, eu gosto de ir no suporte! Que isso, tio? Também não gosto de pedir, não gosto de pedir. Não, mas tipo assim... Esse round aqui é o round que eu tiro de longe. Tá ligado? Mas depois você vai pro rosto, tá ligado? Não, mas eu confio no meu time, tá ligado? Mas eu tinha tipo assim, não tinha dinheiro pra mim. Tá, então, beleza. Eu não gosto de pedir porque cada um tem que fazer o... O... O ruim é pedir tipo assim, no segundo round. Não tem dinheiro. Não, tá certo. Eu só peço... É. É. Não, pede... Ele impede mesmo, mano. Me dá uma UMP! É. Me dá uma UMP, me dá uma UMP! Ele mandou pedir uma UMP. Ele... Olha... Olha a macacinha, rapazão. Eu vi esse cara, da Casa Amarela, a Trapa. Lá na Esquerdona. Tá. A Aramba sabe muito aqui. Tá telando aqui. Vou te derrubar, boa. Saiu daí. Cuidado... Cuidado à direita, mano. Eu não vi se passou. Direita, eu não vi ninguém. É uma... não mudou à direita. Pode crer. Parece uma AUG, mano. Eu tenho aqui, mano. Só pedi. Pede um. Pede um. Pede um AUG. Me dá uma AUG. Me dá uma AUG. Tem um direito. Na Casa do Meio tem. Não, não. Não, não. Não, não. Passou a direita. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei um. Mano, eu já percebi que era meio burrinho, viado. Tem uma retalha do gelo, viado. Não, não. Tem uma retalha do gelo, não. Foi eu que derrubei. Vai lá, finalizar, posso finalizar. Boa. Passou finalizar na esquerda. Será que não foi eu? Vamos ver. Mata aí pra ver. Foi o resto. O que você.. Tem uma retalha do gelo. Tem uma retalha do caraca. Ah, na próxima vez você já acordou do outro? Poxy. O parque não é só eu não sabia. Tem. Menos 100. Tem uns, tem uns 100. Não é que tem uns vc. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vou pra fora. Sai da casa o outro. Saiu. Saiu da casa. Meu Deus do céu. Pode. Tá um tiro, tá um tiro, tá um tiro, confia, confia! Boa! Tá virada, caraca! Calma, God! Não, calma nada! Ele tá aí mesmo, para cima, time! É igual fazer o gol do Neymar! Se o Neymar for o pênalti, faz o gol do Neymar agora! Feio o pênalti e os outros a fazer também! Oi? Vou te encerrar dessa aqui, time! Se alguém estiver precisando de alguma coisa pra você! O Snook é um AUG, dá um AUG pro Snook aí! Valeu! Pedi, pedi, pedi! Se você quer tá dentro da vaca o Snook, bait! Também quer da vaca, pô! O posto do Boi é pior, né? Tem o do Touro! Pra sua esquerda, né? Mas esse ele é de bravo! Dois pra direita, dois pra direita! Esse ele é de quê? Boa! Eu vou de novo! Eu vou de novo! Joga rápido! Estou sem nenhuma certeza! Vem, vem! Morri, morri agora! Eu vou de novo! Acabou o gerir, Snook! Acho que tem mais um aqui, rapaziada! Acabou o gerir agora! Não, não, eu não posso recuar não, é Snoh agora. Deve ser comigo. Eu não moco, eu não moco, Quinha. Ele vai pro lado, o God. Tem um comigo. Tem um com o God, sem gelo. Tem outro também, mireminha. Tem outro. Caralho, um tiro. O que é isso? Ô Snoh, você demorou em jogar em mim, Snoh. Amassou o mais fácil. É, faltou danada Snoh, você demorou muito assim. Não, mas eu tava valorizando, porque nosso time derrubou um, pô. E tipo assim, você viu, eu fiquei parado. Eu vou ficar parado, não vou avançar, porque tem o Levi lá te ajudando, né? Então... É legal que eu treino. Mas ó... Mas a gente deitou um. A gente deitou um, era três contra dois lá, entendeu? Por isso que você tava ali comigo. Mas aí caiu os caras, pô.